Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. 30 anos da Constituição Brasileira. O aniversário do mais importante documento do Brasil é amanhã, mas as comemorações já começaram. Hoje, o presidente Michel Temer entregou a comenda da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul para o professor José Gomes Canotilho. O trabalho desse jurista português inspirou a construção das leis por aqui. Que a promulgação seja o nosso grito. Mutar para vencer. Muda o Brasil. O jurista português José Gomes Canotilho, de 77 anos, é professor da Universidade de Coimbra, autor de vários livros de direito constitucional e foi condecorado duas vezes pela Presidência de Portugal. As ideias dele inspiraram a Constituição Brasileira de 1988. A Constituição Cidadania do Brasil tem tido a missão máxima de garantir a democracia e o Estado de Direito. Prestes a completar 30 anos, a Constituição Brasileira é o símbolo da redemocratização nacional. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebeu uma Constituição que assegurava liberdade de pensamento e com mecanismos para evitar abusos de poder do Estado. Ao conceder a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao jurista, o presidente Michel Temer, que foi deputado na Assembleia Constituinte, lembrou que estudava os livros escritos por Canotilho. Das quantas e quantas vezes me utilizei dos seus livros, especialmente no mestrado da Pontifícia Universidade Católica, quando nós nos detínhamos praticamente durante o semestre, alguns semestres, no exame da obra do professor Canotilho. Algumas vezes, professor, eu começava o curso e dizia, olha, nós vamos examinar aqui a obra do professor Canotilho. E os trabalhos todos versavam exatamente um exame acurado da sua obra. 124 venezuelanos participaram hoje do processo de interiorização, ou seja, de transferência voluntária para outras cidades do país. Ele segue em viagem para quatro destinos, Caicó, no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Guarulhos, em São Paulo e também Brasília. Com as transferências de hoje, chega a 2.452 o número de venezuelanos enviados para outras cidades brasileiras. O objetivo da interiorização é oferecer aos imigrantes uma chance de melhores condições de vida no país. A participação é voluntária e todos que aceitam são vacinados, passam por exames de saúde e recebem documentos brasileiros, como CPF e carteira de trabalho. A ação conta com o apoio de agências internacionais ligadas às Nações Unidas. E mais de 14 mil carteiras de trabalho foram emitidas para os venezuelanos no período de setembro de 2017 a julho de 2018, pela Superintendência Regional do Trabalho de Roraima. A medida faz parte do trabalho de acolhimento a esses imigrantes. Considerando somente os meses de janeiro a julho deste ano, a quantidade de emissões da carteira de trabalho ultrapassou 11.500 carteiras, número que supera o montante de documentos emitidos no ano passado para todos os estrangeiros no estado de Roraima. A partir desta semana, os brasileiros que trabalham ou já trabalharam regularmente nos Estados Unidos vão poder somar o tempo de contribuição previdenciária dos dois países. Também não vai ser mais necessário vir ao Brasil para totalizar o tempo de contribuição ou instituir um procurador. Tudo pode ser resolvido pelo próprio trabalhador no Serviço de Previdência Social dos Estados Unidos. A regra também vale para os norte-americanos que vivem ou viveram aqui. Eles devem procurar o INSS. O repórter Pablo Mundin tem os detalhes. Graças a um acordo de Previdência Social entre o Brasil e os Estados Unidos, agora a contagem do tempo de contribuição dos trabalhadores nos dois países vai poder ser somado para obtenção de benefícios como aposentadoria por idade ou por invalidez e pensão por morte. Nós estamos falando de pessoas que podem ter tido contribuições no passado, não precisa ainda hoje estar residente nos Estados Unidos. Então ela pode hoje já ter voltado para o Brasil, mas se ela ficou cinco anos trabalhando regularmente e contribuiu para a Social Security americana, ela vai poder pleitear essa contagem. Além de facilitar o pedido dos benefícios, o acordo também vai evitar a dupla tributação na Previdência Social de pessoas que trabalharam nos dois países, favorecendo os investimentos no Brasil. Aumenta essa perspectiva dessa cooperação entre as empresas porque existem muitas empresas com atuação nos dois países. empresas americanas que têm subsidiárias aqui no Brasil e também empresas brasileiras que têm subsidiárias nos Estados Unidos e que precisam manter uma constante troca de pessoal para poder bem desenvolver todas as atividades negociais que elas possuem nos dois países. O acordo também prevê que a empresa que for enviar seu empregado para prestar serviços no outro país poderá solicitar um certificado de deslocamento temporário por um período de até cinco anos. Com o certificado, o trabalhador fica isento de filiação à Previdência do país de destino, permanecendo vinculado à Previdência do país de origem. O Brasil mantém acordos semelhantes a este com mais de 20 países como Portugal, Espanha, Itália e Japão. Com esta parceria entre Brasil e Estados Unidos, mais de 90% dos trabalhadores brasileiros que vivem no exterior já estão cobertos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número. É o 619-9359-5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.